Muito bem, eu sou o Lucas e eu já tô todo molhado porque eu amo vídeo de piscina! Muito bem, ações! Muito bem, eu sou o Rony! E hoje é vídeo de piscina! Basicamente, a gente vai abrir todos esses brinquedos aqui de piscina! A gente está aqui na casa nova dos Estados Unidos e a gente vai brincar com todos esses brinquedos nessa piscina aqui dos Estados Unidos! Será que vai dar certo? Porque aqui tem uma boia gigante de unicórnio, gente! Aqui na caixa diz que a boia é do tamanho da piscina! Como que a gente vai brincar se a boia vai cobrir a piscina toda? A gente vai testar essa boia aqui hoje! E tem também um brinquedo de ação muito legal pra fazer guerrinha de bexiga de água e de arminha de água também! Com certeza vai ser muito divertido o vídeo de hoje! Então já se inscreve aqui no canal pra nunca perder nenhum vídeo, beleza? A gente também tem outros brinquedos como essas bolinhas aqui que deixam a piscina colorida! Eu tô muito curioso pra testar e ver como que a água vai ficar! Na embalagem diz que a água fica igual um arco-íris! Será que vai dar certo? E vocês? O que você tem aí, Gi? Uma boia de rabo de sereia! Que linda! Gi, mas ela é gigante! Ela é maior do que você! E você, Romy? Eu tenho uma flauta! Não, Romy! Isso não é flauta! Isso é um brinquedo que afunda pra fazer gincana do Lucas! Uou! A gente vai colocar esses 5 brinquedos dentro da piscina e vence quem encontrar em menos tempo! Entendendo? E tem I, Giovanna! Tem uma coisa que você vai amar! Pé de pato de sereia! Olha como é que é isso, Gi! Olha isso! É de sereia mesmo pra você nadar! Deixa eu ver! Olha que lindo, Giovanna! Nossa, tem um monte de coisa de sereia! Essas coisas só vendem aqui nos Estados Unidos! Por isso que é muito legal gravar vídeo de piscina aqui! Olha só, Gi! É igual barbatana de sereia! Olha aqui! Que legal! Você vai testar pra ver se dá certo! Olha isso! Ela junta pra fazer uma barbatana só! Ela vira um! Ela vira um só! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Sereia! Acórdica! Acho que ela tá feliz porque tem muita coisa de sereia aqui! Mas tem mais coisa! Gi! Tem um carrinho de boia de princesa também! É! É uma boia em formato de carrinho de princesa! Olha o tamanho dela, Lucas! Não vai caber na piscina! Patrulha canina! Agora eu que tô muito feliz! Patrulha canina! Patrulha canina! Patrulha canina! Patrulha canina! Muito bem, gente! Eu acho que eu me empolguei um pouco porque vocês sabem que eu amo Patrulha canina! E se você ama também, você vai amar esse brinquedo aqui! Parece que é uma mochilinha que atira água da Patrulha Canina! Vamos ver como que vai funcionar essa mochilinha aqui, né? Deixa eu abrir ela aqui pra gente ver. Gente, olha que coisa incrível! É uma mochilinha com uma mangueira! E é da Patrulha Canina! Legal! Eu vou testar aqui, peraí que eu vou testar. Então vai! Peraí! Eu acho que é raro! Peraí que agora foi! Pronto! Eu acho que não é assim não, Lucas. Não? Peraí então que deve ser... Ah, é porque eu tô botando desse lado, é do outro. É desse lado aqui, né? Que encaixa também. Peraí! Ah, agora! Agora foi! Peraí! Eu acho que... Não cabe! Tá muito difícil de caber em mim. Acho que eu sou um pouco grande pro brinquedo. Tá vendo, gente? Uou! É assim que atira água, olha! Tchau, tchau! Sai no água! É porque tem que encher a mochilinha, né, Mony? Bom, e o que você tem na mão aí? Eu tenho uma boia de tubarão! Pra fazer troslagens! É uma boia pra gente colocar nas costas e fingir que é um... Um tubarão que faz assim, olha só! Miau! Miau! Como é que é? Faz o meu. Miau! Miau, mas faz o gato. Eu acho que... O gato faz miau! É o gato? É o gato que faz miau? Eu nunca vi. Ah, não! É o tubarão! O tubarão faz assim, olha só! Vai, vai, vai! Não gostou do meu cachorro? Não, Lucas! Na verdade, você tinha que ter feito um tubarão, porque cachorro... E agora gostou do meu cachorro? Agora ele ficou igualzinho! O tubarão faz... Eu sou um urso gigante! Ah, não, mas urso não é tubarão, é tubarão. Como é que o tubarão faz? Eu não sei! Ah, eu já sei! Como? O tubarão tem que estar na água! Agora tá igualzinho! Não, 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 não! Rony! Muito bem, gente! Os nossos primeiros brinquedos de piscina vão ser as boias gigantes! Preparados pra encher as boias? Sim! Então vamos nessa! Abre aí pra gente encher as boias todas, pra ver o tamanho! Pera aí, pera aí que eu vou pegar a boia aqui! Ah! Veio sem boia! Rony! Rony veio sem boia minha, Rony! Roubaram a minha boia! A minha também! Cadê as nossas boias? Eu não acredito, gente! E agora como que a gente vai gravar o vídeo sem as boias? Lucas! O quê? Você não tinha falado que ia gravar vídeo de piscina? Sim! Você não tinha falado que o vídeo de piscina era com as boias? Sim! Então alguém deve ter enchido! Mas sem me avisar... Eu não sei! Agora a gente não tem boia pro vídeo! Só tem aquelas boias que estão cheias ali, olha, filma ali! Só tem essas boias que estão cheias, mas nem uma! E as nossas? Eu não sei! Ô, Lu! Aqui só tem um unifórnio, um rabo de sereia, um carrinho... Lucas! E se elas estiverem no fundo da piscina? É verdade! Vamos procurar! Cadê? Jamana, vem ajudar a gente a procurar as boias! Mas, Lucas, as boias estão cheias! Vem ali, olha! Ali onde? Ali! Não! Olha ali, ó! O rabo de sereia tá ali! O carrinho das... O carrinho? É de que é esse carrinho? De princesa! Então, o carrinho de princesa está ali também! E o unicórnio também, Lucas! Não, o teu ali não é um unicórnio, não! Ah, então, o quê? Isso aqui não é um unicórnio, não, Gi! É, não é o quê? Não, olha o tamanho disso aqui! Não tem como isso aqui ser um... Meu Deus, é grande! Eu acho que isso aqui é um cavalinho! Um cavalinho! Pera aí, pera aí, pera aí! Tá quase um dinossauro, né, Lucas? Ele é gigante! Olha só! Coitado aqui, Lucas! É, tira aí! É muito grande! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O que tá acontecendo? Pera aí! Pera aí! Olha aí! Sai da frente que eu tô andando aqui, olha! Com um unicórnio! Ele é gigante! Olha só! Coitado aqui, mano! Tira aí! É muito grande! Pera aí! Que paralisado! Pera aí! Pera aí! O que tá acontecendo? Pera aí! Essa é a bolha de unicórnio gigante! Lucas, a gente... A gente não pode mexer porque não é a nossa, Lucas! A nossa tem que tá aqui dentro! Não, Rony! Eu acho que alguém encheu de manhã e deixou ali pro vídeo de piscina! Olha aqui! É igualzinho, tá vendo? Rony, me dá esse unicórnio aqui! Vou te dar! Me dá aqui! Vamos ver como é que ele funciona! Ele é gigante! Pera aí! Ele é muito grande! Um, dois, três e... Vamos subir nele! Já! Pera aí! Pera aí! Eita! Eita! Eu acho que não vai ser fácil brincar com esse unicórnio! Bem que a caixa falou que ele é do tamanho da piscina! Muito bem, gente! Ainda tem o carrinho de boia, o rabo da sereia de boia e o unicórnio pra tentar cobrir essa piscina toda! E o tubarãozinho! Cadê o tubarão? Pega ali, Gi! O Rony é o tubarão! E esse tubarão é pra brincar de pique-pega na piscina! Olha só! A gente amarra nas costas assim e finge que é um tubarão assim, ó! Miau! Rony, preparado? Sim! Enquanto isso, eu vou testar esse carrinho aqui e você vai testar o rabo da sereia de boia! Vamos lá! Um, dois, três e... Uou! Uou! Eu tô andando no carrinho, gente! Que incrível! Eu vou dar tchauzinho pra vocês! Beijinhos! Beijinho agora com a sua boia de sereia! Vai! Pula! Uou! Uou! Que legal! Vamos brincar! Eu tô dirigindo o carrinho, que legal! Eu sempre quis ter um carrinho de piscina! E eu tenho rabo! E eu tenho um carrinho! Deixa eu tentar ficar em pé nele! Olha isso! Eu consigo ficar em pé no carrinho! Que legal! Eu tô bem! Tá bem! Eu tô bem! Tá bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu acho que... Eu acho que tinha um quebra-mola gigante! Eu não vi o quebra-mola e aí o pau virou! Você caiu na água? Caiu na água! Então, você agora vai ter que enfrentar o tubarão! O tubarão! O tubarão! O tubarão! Eu não fui daqui! Isso é sereia! É agora que eu faço! Eita, eu vou pegar ele! E aí! O tubarão, Gi! Pega ele! Pega ele! Toca o carrinho! Pega o tubarão! Pega o tubarão! Sai! Peguei, Gi! Vem, sim, o tubarão! Toma mais uma! Ih, mais uma! Pera aí! Pera aí! Pera aí que eu vou pegar mais uma! É o Rony! Vem, sim, esse tubarão é malvado! Era o Rony! O Rony? Só eu! Rony, por que você tá fingindo que é um tubarão? Porque era pra te traslá, Lucas! Desde o começo eu já sabia disso! Ainda bem que era uma boia, não um carro de verdade, né? Até porque eu não ia nem aguentar o carro de verdade! Gi, adorei a sua sereia! É muito legal! Pera aí que esse... Tem que tomar cuidado aqui, ó! Pera aí, Giovana! Tem que tomar cuidado com a boia que ela é gigante! E agora olha o unicórnio! Uou! A gente tem que dar um nome pra ele, né? Eu acho que é pequenininho, hein? Vamos chamar ele de grandalhão! Grandalhão? Grandalhão! Vem aqui, grandalhão! Vamos tentar subir nele! Pera aí! Um, dois, três e... Peguei! Peguei o grandalhão! Vai! Peguei! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Acho que quem não tá bem é o grandalhão, que tá difícil! Eu acho que ele é que tá subindo em você, Lucas! É, ele tem essa mania, né? Que às vezes ele gosta de subir na gente! Pera aí, cara! Agora eu vou conseguir subir nele! Pera aí! Pera aí que eu vou mostrar! E vai! E vai! E vai! Gente, eu sou o dono do grandalhão! Então ele tem que me obedecer! Eu preciso conseguir ficar em cima dele! Não é, gente? Sim! Segura aqui! Tá seguro! Tá segurando? Sim! Então lá vou eu! Um, dois, três... E vem aqui, grandalhão! Eu pego você, Lucas! Eu pego você, Lucas! Tô bem! Um, dois, três... E vem aqui, grandalhão! Eu pego você, Lucas! Tá bem? Tô! Eu tô bem, eu tô bem! Tá bem, tá bem! Eu tô bem! Eu acho... Eu acho que o grandalhão não é meu amigo! Eu tomei por fora de montaria, Lucas! Mas acho que você tinha que estar aqui em cima! Eu vou conseguir! Pera aí, agora eu consigo! Agora eu consigo! Segura o grandalhão aí! Segura o grandalhão aí! Estou segurando! Tá segurando bem? Sim! Então pera aí! Traz ele pra cá! Um, dois, três... E... Pera aí! Vai! Vai! Vai, eu tô segurando! Então lá vai! Um, dois, três e... Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Ele é muito grandalhão! É impossível ficar em cima dele, gente! Um, dois! Que? Olha atrás de você! Um tubarão! Um tubarão! Um tubarão! Um tubarão! É só borra de tubarão! Então agora eu sou um tubarão! Opa! Corre, Gui! Ida! Ida! Agora eu vou puxar! Eita! Tá onde? Não! 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 O tubarão me pegou! O tubarão me pegou! O tubarão me pegou! Peguei! 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 Peguei um peixão! Peguei um peixão! Eu adoro brincar de tubarão! Mas olha só, tá tudo muito divertido, só que tem mais um monte de brinquedo pra testar! Vamos testar esse gigante aqui, preparados? Esse é para fazer guerrinha de água e de bexiga de água também, vamos testar esse brinquedo gigante agora! Muito bem, gente, abrimos o brinquedo para fazer guerrinha de bolinha de água e olha como é que ele é legal, estoura mesmo, vai, joga também, Giovana, vai, pega ele, vai! Vamos acertar o Rony, gente, esse é o desafio, não me acerta, não me acerta, acertei, bota replay, não me acerta, não me acerta, acertei, acertei de cheio, gente, agora eu vou acertar mais, agora eu quero ver, ah, eita, peraí, não me acerta, não me acerta, não me acerta, lero, lero, lero! A gente não acerta você não, Rony!? Tenho certeza? Ninguém me acerta! Ninguém me acerta! Ninguém me acerta! Me acertou mesmo! Toma! Pega ele, gente! Assistamos! Aê! Gente! Chega! 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 Gente! Esse é o melhor! Toma essa! Esse é o melhor brinquedo do mundo! Porque dá pra se divertir e fazer várias brincadeiras com água! Eu tô te vendo! Não, não, Rony! Pará, pará! Sai, sai, sai! Então toma essa! Ei! Bom, Rony... O que? Que legal! Ela estoura mesmo aqui, ó! Gente! Tem muito brinquedo legal! Mas eu acho que chegou a hora de testar as outras coisas! Qual? Testar o pé da sereia! Tem que testar também a bolinha, Lucas! Que deixa a piscina colorida! A piscina que deixa a bolinha colorida! É isso mesmo! Preparado? Eu acho que você inverteu! O quê? Lucas, você falou que é a piscina que deixa a bolinha colorida! E não é! É a colorida que deixa a piscina bolinha! Ah, agora eu entendi! Então tudo bem! Vamos testar ela nessa piscininha aqui, Rony! Traz a sua aí pra gente ver! Enquanto isso, Gi... Seja a Ariel e nade com o seu pé de princesa! Uou! Vai lá, Gi! Dá um super mergulho! Vai! Vai andando! Isso! Vai! Vai pra água! Eita! Vai dar um super pulo? Então vai nessa! Uou! Aê! Agora nada pra gente ver como é! Bota o pezinho pra cima! Isso! Uou! Que incrível! Gente, funciona mesmo o pezinho de sereia! Olha! Cadê? É Ariel, gente! Muito bonito! Agora, Rony, vamos testar a nossa bolinha colorida! Vem aqui! Vamos! Muito bem, gente! Já estamos com as nossas bolinhas de arco-íris! Rony, tá preparado? Sim! Vamos colocar na piscina agora no 3, 2, 1... Jogou! O que será que vai acontecer, gente? Uou! Uou! Tá ficando colorido! Olha isso! Tá ficando muito colorido! Olha isso! Tá ficando lindo, gente! Tá ficando muito bonito! Olha! Lucas! Olha isso! Uou! Olha! Tá ficando rosa! Olha que legal, Lucas! Olha isso! Legal! E se a gente girar ela? Gente, peraí! Me dá ela aqui! Olha como é que ela tá ficando bonita! Muito colorida! Cadê a sua, Rony? Uou! Olha aqui! Vamos fazer assim agora! Vamos fazer um furacão! Uou! Olha como é que ela é bonita! Será que tem alguma coisa dentro dela? Será? Será? Não sei! Vamos tentar descascar ela! Lucas! A minha virou um cupcake! Iê! A minha também! Ela virou um cogumelo! Que legal! Mas eu acho que não vem nada dentro não! Vem não! Ih! Dá pra fazer de giz de cera! Olha aqui! Uou! Vamos pintar! Que colorido! Vamos pintar! Que legal! Não é, Gi? Sim! Pinta você agora! Eu fiz o sol! Vai, Gi! Pinta o sol dele! Pinta o sol! Que legal! Esse brinquedo é muito divertido! Porque ele deixa as coisas mais coloridas! Agora é o grande momento! Vamos fazer uma gincana do Lucas com esse brinquedinho aqui! Uou! Basicamente, a gente vai jogar todos esses pininhos aqui na piscina! Olha só! Vamos jogar assim, ó! Um! Uou! Dois! Uou! Três! Uou! Quatro! Uou! E ele é molinho, ó! Cinco! E eles afundaram! Filma ali eles afundando! Olha só como que eles afundaram! Basicamente, todo mundo vai ter que encontrar um pinozinho desse! Lucas! O que foi? É melhor nem fazer a brincadeira! Por quê? Porque eu já ganhei! Ih! Você acha que ele já ganhou ou já ganhou? Não acho não! Eu acho que também não! A gente vai fazer uma prova de tempo! Quem encontrar um pino desse primeiro é o vencedor! Preparados? Sim! Então, mas primeiro... Se inscreve no canal! O quê? Pra ficar legal! Se inscreve no canal! O quê? Pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrever no Sefarar! Inscrito aqui na tela! Nós vamos brincar! Uou! Aqui no meu canal do YouTube tem vídeo novo todo dia! Que horas? Sete horas da noite! Muito bem, gente! O Rony já tá com o cronômetro aqui! E vamos ver em quanto tempo eu consigo pegar um bastãozinho desse! A Gi vai colocar todos na piscina! Eu não posso olhar! E eu vou ter que nadar até encontrar! Preparada, Gi? Yeah! Lá vou eu! Vai, Gi! Joga bem forte! Boa! Pronto! Tá preparado, Lucas? Sim! Apelido e grito de guerra! Muito bem, eu sou o Lucas! E eu vou ganhar porque eu sei nadar! Então, vamos lá! Três, dois, um... Valendo! Vai lá! Rápido, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Três! Três! Vai! Mais rápido, Lucas! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Cinco! Cinco! Encontrei! Quanto tempo? Parou! Quanto tempo? Você fez em 18 segundos! Aê! Foi um tempo incrível, hein? Muito rápido! Só que agora é a vez da Gi! Gi! Vamos ver quanto tempo ela consegue achar o bastãozinho! Então, vamos lá! E agora é a vez da Gi! Uhul! Apelido e grito de guerra! Essa seria a Costa! Eu vou ganhar porque eu enxergo debaixo da água! Uou! Ela é uma sereia, então ela enxerga embaixo da água! Esconde o olho! Não pode olhar! Vai, Lucas! Joga bem forte! Agora sim, hein? Tá preparada? Sim! 3, 2, 1... Vai, sereia! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Quanto tempo? Será que ela consegue? Os cinco já! Que isso? Que isso? Não acredito! Rony! Rony! Temos um novo recorde mundial! Sim! Esse é um novo recorde mundial! Ah, mas também não valeu! Por quê? Porque ela é sereia! É verdade! Sereia não pode participar! Ela foi muito rápido! Ela fez em 11 segundos! Nossa, Rony! E agora é a sua vez pra ver quanto tempo você vai fazer! Gi, segura o cronômetro aqui pra gente ver! Mas como é que eu vou ganhar desse tempo aí? Rony, tem o meu! Eu fiz em 18! Ela fez em 11 segundos, eu fiz em 18 segundos e agora vamos ver o seu! Então, agora não foi eu! Vamos lá! Agora vai! Rony! Apelido! E grito de guerra! Eu sou um gafanhoto! E eu vou ganhar! Por quê? Gafanhotos voam e não nadam! Mas eu vou ganhar! Essa eu quero ver! Eu sou uma foca, então por isso que eu me dei bem também! Então vamos lá! Vamos continuar! Rony, preparado? Vou preparar! Então já! Vai Gi! Vai! Começou! Gente, o tempo tá passando né? É! Só achei o boné até agora do Rony! Tá quase! Tá quase! Que isso Rony! Rony já! O tempo tá passando Rony! Rony! Eu tô muito rápido! Já achei um! Esse tempo todo pra achar o primeiro! Vai Rony! Dois! Rony! Trinta e três segundos! Vai! Três! Falta mais um! Não dois! Quatro! Vai Rony! Falta um! 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 Você encontra! Acabou! 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 Eita! Bem que ele falou que gafanhotos não nadam! Peguei! Rony! Qual foi o meu tempo? Cinquenta e um segundos! Rony! Eu fiz menos de um minuto! Tá ótimo! Vai Rony! Vai Rony! Vai Rony! Vai Rony! Vai Rony! Vai Rony! E tá aqui o seu boné! Então é isso gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Inauguramos a piscina americana! E brincamos com vários brinquedos de piscina! Comenta aqui embaixo qual foi o brinquedo que você mais gostou! E mostra esse vídeo pros seus amigos! Da escola, da rua, até do play! Com certeza eles vão amar assistir esse vídeo aqui com vocês! Muito bem! Eu sou o Lucas! E se despede da galera! Tchau gente! Beijinhos! Oi! E se despede também! Valeu galera! E um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! E agora eu vou montar no grandalhão! Vem aqui! Vai! Tchau! Tchau!